Fala galera, e aí beleza? Hoje a gente vai estar ensinando pra vocês como jogar com o controle de PS3 no seu Android De forma simples, fácil e direta Pra você estar jogando com o controle original do PS3, o DualShock 3 tem duas formas de fazer, mas tem uma que é muito simples Vai precisar apenas de um cabo USB V3 e um adaptador OTG Basta conectar todos OTG aqui no seu celular, cabo USB aqui no seu controle Depois que você conectar tudo, aperta o botão PS ou Home E ele já vai sincronizar os dois aparelhos Como você está vendo, ele já está funcionando Com os jogos nativos da plataforma, você não vai se preocupar Esse jogo aqui como exemplo, Dead Trigger, ele mapeou os botões automaticamente sem eu precisar fazer nada Conecta o controle e já sai jogando Com o Street Fighter IV Champion Edit, foi da mesma forma Conecta o controle e já sai soltando aí os Hadouken e Shoryukens Pegou perfeitamente o controle Aqui eu jogo demais, eu sou muito apelão e eu não nego Já se você vai querer jogar emulação Aí sim, você vai ter que configurar ponto a ponto os botões Tanto do controle, como lá na tela da emulação Configurou tudo, você vai jogar tranquilamente todos os jogos E aqui como teste, a gente está num jogo, num emulador PPSSPP, a emulação do nosso querido e saudoso PSP O jogo em questão que eu estou adorando é o Aragon Quest É um game baseado nas histórias do Senhor dos Anéis Que envolve muita exploração e muita ação Ah João, mas eu quero jogar sem fio com o controle do PS3 Tem como? Sim, tem como Mas pra isso você vai precisar fazer o root, a destrava do seu aparelho Pra ele reconhecer o controle E assim o controle sincronizar através de um aplicativo no seu telefone O aplicativo é esse, é o SixSax Você consegue sincronizar o Mac desse controle aqui Junto ao seu aparelho de telefone E fazer assim a configuração sem fio, meio que bluetooth mesmo Conexão bluetooth com o seu telefone Mas precisa de root Sem root e sem a destrava não dá pra jogar sem fio com o controle original Esse aqui é o processo padrão que a gente utiliza Você joga em controles de play 3 pra estar jogando via bluetooth em aparelhos androids Você aperta e segura o PS e o Start E ele vai habilitar a função pra você estar conectando a outro aparelho Atualizando aqui ó Nada, não aparece nada de bluetooth e nem de um DualShock 3 Então realmente só funciona via root E as galera, a gente vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado E se você gostou e quer saber mais Comenta, deixa seu like, compartilha Se inscreve aqui para não perder nada que a gente se vê no próximo vídeo Valeu, até a próxima e tchau